Oi, oi gente! Tá começando mais uma Agenda Cultural, o quadro pra você saber as melhores opções do que fazer em Votoporanga no seu final de semana. Fica ligado! Você já visitou o novo cine Votoporanga? É uma ótima opção de lazer para visitar com amigos e família. O filme Avatar, o caminho da água, será exibido hoje às 16 horas e às 20 horas. Amanhã, a única sessão será às 3 horas da tarde. No domingo, o cinema estará fechado. E quem diz que não teria uma comemoração especial de Natal na Lorde Lion? A semana é curtinha, porém, a programação de hoje é a terceira edição do Rock Attack. As atrações serão Amadeu Alamo, Ricardo Japinha Dinossauros, DJ Caju Set Rock, Marcelo Mancini Strike e Karine Fortunato. Já no sábado e no domingo, a Lorde Lion estará fechada por conta do Natal. E no Santa Cecília Botequim também vai ter uma programação um pouquinho diferente. Hoje, vai ter show da dupla Walter Júnior e Vinícius e também do DJ Santorini. E logo após a ceia de Natal, no sábado, uma hora da manhã, de sábado para domingo, o Santa Cecília estará de portas abertas com a balada Ho Ho Party. Lá vai ter Ico e Henrique, DJ Bola, DJ Santorini e os Crazy. Você não pode perder. E o aplicativo da Rádio e TV Unifev está aí para você poder ouvir as melhores músicas a qualquer momento. É gratuito e está disponível para qualquer tipo de celular. A agenda cultural chegou ao fim. Obrigada pela sua atenção e Feliz Natal a todos nós. Tchauzinho!